Ed, você vai gostar da surpresa que a gente fez pra você, né? Tá me ouvindo? E aí, capitão? Bom dia, bom dia! Boa tarde pra mim já, né? Boa tarde, né? E aí, como que você tá? Família é bem? Tudo na paz? Tudo bem, Dinho, graças a Deus e contigo. É, tudo certo também. Correndo atrás aqui, né? Tirando o verão aqui que já foi embora faz tempo. Pô, e graças a Deus você tá chegando aqui, velho. Meu Deus do céu, não aguentava mais frio também, né? Parabéns pela vitória de ontem. Consegui acompanhar um pouquinho aqui. Começaram meio lento, mas depois viraram. Bola da trave, o goleiro salvou não sei quantas bolas lá também. Mas faz parte. E aí, me fala uma coisa. Eu tava aqui lembrando esses dias aqui, até assistir o vídeo, o documentário que a gente fez aquela vez na rua em casa. E aí, eu tava lembrando. Cara, a gente conversou bastante como que era importante, né? Pro clube, pra nós como jogadores. Ter essa sensação de poder ganhar a Liga dos Campeões. E aí, tipo assim, pra mim tinha sido sempre uma obsessão, né? Vamos jogar como jogadores quando nós somos crianças, galera. Tentamos ser felizes, fazer o nosso trabalho, e depois vamos voltar aqui para celebrar a nossa vitória. Vamos lá, galera! Bom, joguei aí durante nove anos, futei nove Champions, e o mais próximo que eu cheguei foi de uma final. É a Chelsea que ganha a Liga dos Campeões. E aí, não sei se você lembra, eu fiz um comentário assim. É um obstáculo que a gente vai superar e a gente vai voltar e vai ganhar esse campeonato. Não se preocupe, a gente vai voltar e vai ganhar esse campeonato aqui. Ah, lembra? Eu acho que, tipo, Dinho, você não ter ganhado o Davi Silva, o Agüero, o Company, mas o processo começaram de vocês, desde lá de trás. Sim. Então, acho que o processo é muito longo, né? Não é porque a gente fez uma grande equipe, tem uma grande equipe, que vamos ganhar. Eu acho que o processo, o amadurecimento que os jogadores vão tendo nessa competição, e eu acho que foi fundamental para a gente ter sucesso na temporada passada, né? É claro que queríamos ter ganho muito antes, mas essa competição a gente sabe como é que funciona. Ah, é muito difícil, né? E assim, você sentiu alguma diferença? Dá para fazer alguma comparação entre a final que a gente perdeu em 2021 contra o Chelsea e essa que vocês ganharam agora? O que você sentiu de mais diferente? Dinho, eu vi um time muito confiante, sabe? Até mesmo antes da final, nos jogos grandes que tivemos, o Bayern, o Real Madrid, eu vi uma equipe muito mais madura sabendo jogar essa competição da forma que ela tem que ser jogada, né? No momento de defender, saber defender, saber o momento certo de atacar. É claro que você olhando a final não foi um grande jogo. Claro, contra o nervosismo, aquele ter receio de criar uma jogada para não dar errado, para causar uma ocasião de gol adversária. Mas eu vi uma equipe muito madura, sabe? Uma equipe jogando junto, como tinha que jogar, tendo personalidade. Então, eu acho que o principal de tudo foi o amadurecimento dos jogadores nessa competição. Eu acho que foi o ponto fundamental. Porque a qualidade, qualidade temos, ambição todos têm. Então, eu acho que faltava um amadurecimento nessa competição. E creio que esse foi o fator principal para a gente poder conquistar. Sim, e eu acho que a parte individual também, assim, virando um pouco para o teu lado, assim, acho que a atuação na final, assim, deve ter sido para você um motivo de muito orgulho, né? Uma das atuações de mais consistência que você acabou tendo com a camiseta do City. É verdade, temporada passada eu me dediquei muito, me esforcei muito. E já na fase final do campeonato ali, eu estava fazendo meio que um ioga, sabe? Com o meu psiquiatra. Então, eu ficava ali refletindo ali dois minutinhos, três minutinhos. E ele falava para mim, pensa no que vai acontecer no fim do jogo. Pensa no que vai acontecer no fim do jogo. E eu mentalizando aquilo na minha cabeça. E tipo, caramba, eu estou mentalizando isso, mas será que isso vai acontecer mesmo? E tipo, minha cabeça, assim, tipo, esvaziava, sabe? Quando eu fazia meu iogazinho, esvaziava e eu só ficava com aquela coisa na cabeça. E o que que passava na minha cabeça? O time ganhando de 1 a 0 na final e o último lance é um escanteio e tipo, eu saio no soco, puff, o jogo acabou. E tipo, quase que aconteceu isso, né? O cara cruzou, cabeceou, defendendo o soco, a bola para fora, acabou o jogo. Você mentalizar momentos assim, eu acho que é muito importante, velho. Eu acho que depois que aconteceu comigo, eu sempre mentalizo as coisas. Sim, mas é importante porque a partir do momento que você começa a mentalizar essas coisas, você consegue praticar elas de uma maneira mais natural, né? É, é verdade. Então, para mim foi, pô, foi do caralho. Foi, para nós, assim, foi fantástico. Eu até comentei com o Romário, depois do jogo, foi assim, cara, para mim o Ederson foi o melhor jogador da final disparado. É, o cara que teve consistente durante os 90 minutos, salvou o time, se manteve tranquilo, calmo. E eu acho que dentro dessa tua segurança, passou uma segurança muito grande para todos os outros jogadores, sabe? Inclusive para o nosso cascante, né? Acabou fazendo o gol, mas eu acho que foi um cara que se destacou muito ao longo da temporada, né? Conseguiu ter uma consistência muito grande também. Acabou se destacando com alguns gols e foi premiado com aquele gol na final, né? É, acho que foi muito merecido, né? Você pega, você sabe mais que ninguém o processo que ele teve que passar para estar onde está hoje, né? Não sendo coerente, mas muitas das coisas que ele aprendeu foi contigo, né? Foi te observando ou você dando indicação para ele. Mas você vendo o sucesso dele e tudo o quanto ele é importante para a equipe hoje, eu fico muito feliz porque é um cara trabalhador, é um cara humilde, é um cara brincalhão, é um cara que se dedica muito. Então, eu acho que todo sucesso que ele vem tendo é muito merecido também. E espero que ele possa dar continuidade nisso e sempre mantendo o pezinho no chão. É, pô, foi legal ter vencido a Champions League a primeira vez e tal. Mas você acha que vocês vão conseguir manter essa fome europeia igual vocês tiveram durante muito tempo nas competições domésticas? Dino, eu, no meu ponto de vista, eu creio que sim. É claro que normalmente, depois que você vence a competição, você dá aquela reação, já está. Mas eu acho que nós temos mentalizado isso, eu vejo a equipe madura, a gente tem que manter a mesma ambição, a mesma gana, a mesma vontade de vencer. Sentir que é como se fosse a primeira, que a gente não conquistou ainda e sentir aquela pressão de vencer os jogos. Mas eu vejo a equipe com ambição, com foco e com vontade de dar continuidade e em busca do título novamente. E eu acho que temos total capacidade para isso. Não, sem dúvida nenhuma. Até porque o treinador, né, Pepe, é um cara que ele está sempre aqui cobrando e está sempre exigindo para todos os jogadores, todo mundo que está envolvido no processo e está no melhor nível possível. E assim, acho que o grande objetivo do clube agora é continuar fazendo história, né? Depois da triplice e coroa, ter vencido os cinco prêmios, mantiveram a Liga dos Campeões e aí saída de alguns jogadores importantes, chegada de jogadores novos. Então é agora que é a hora do grupo, do time, do clube mostrar que não tem como voltar atrás mais, né? Tem que seguir em frente, seguir evoluindo e melhorando cada vez mais. É verdade, eu acho que temos total capacidade para isso, principalmente quando você vê a evolução do clube, tudo que o clube construiu até o momento, então a gente vê, o clube chegou no topo, mas a gente tem que manter o clube no topo, não podemos sair para baixo. Então acho que esse é o nosso principal objetivo, o nosso principal trabalho para tentar manter sempre o clube no topo, porque o clube chegou num patamar de que deveria estar, que o clube criou, que o clube se dedicou, que os donos se dedicaram para que o clube chegasse. Pô, mas é isso, cara. Obrigado pela oportunidade, feliz de falar contigo de novo. Essa surpresa, né? Espero que você tenha gostado, porque eu sei como é complicado às vezes passar esse tempo aí junto com a imprensa, depois de um dia cansativo, uma semana, já tem que se preparar para um próximo jogo, final de semana e tudo, mas valeu mesmo de coração. Que é isso, Dinho? Sempre falo com você, meu capitão. Beleza. Valeu, Dinho. Obrigado, irmão. Valeu, Ed. Valeu ficar com Deus aí. Tamo junto. Valeu, Dinho. Valeu, Dinho. Valeu, Dinho.